É meus amigos, Ed Boon está nesse momento no palco Tandy da CCXP Magic, como a gente já havia falado aqui nos últimos vídeos do canal, ele trouxe sim conteúdo para esse painel que já foi liberado no canal oficial do Mortal Kombat aqui com um first look do nosso querido Homelander que vai chegar aí para nós no mês de junho e tudo mais, e é óbvio que a gente vai conferir esse negócio juntos aqui meus amigos. Saudações, eu sou Caio Nobre e vamos lá para mais um conteúdo de Mortal Kombat 1, se você curte os nossos vídeos por aqui, você está ligado aí no esquema, deixa seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho para não ter notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, estão ligados aí no esquema e acesse o nosso site que é o viola.net, além de conferir os outros vídeos que publicamos recentemente aqui no canal. Tudo aqui embaixo no comentário fixado para vocês, então vamos lá pessoal, deixa eu trocar a minha tela aqui, porque eu já estou com o first look, esse pequeno trailer do Homelander devidamente preparado para a gente poder dar uma conferida. Nos detalhes que foram apresentados aqui, mas antes só passar aqui para vocês em termos de informação, o painel ele começou tem pouco tempo lá na CCXP do México e é bem possível que eles mostrem coisas a mais ali de repente, falar mais sobre Mortal Kombat, se eles vierem com informações novas acerca do game, sobre o que vem pelo futuro aí e tal, a gente vai trazer em outro vídeo aqui para vocês. Mas, no momento, vamos focar apenas aqui no Homelander que teve a sua voz revelada também, cara, pelo que eu vi aqui o pessoal comentando na internet afora. Então, sem mais delongas pessoal, vamos lá, deixar o trailer aqui no grau para a gente poder conferir a questão do volume e tudo, ver se está tudo saindo aqui também direitinho, vamos lá. O cara tomando leite, velho. Cara, olha a fera. Não, depois a gente vê, com calma. Você tem escolhido a guerra com um deus. Não, você tem. Vamos mostrar a fatality assim logo de cara do personagem, não, bicho. Caraca, nós tivemos muita coisa aqui ainda, Homelander. Ó, mas primeiro de tudo, o gráfico do personagem, a modelagem, tudo que a gente tinha trago naquele primeiro teaser que o Ed Boon publicou no Twitter há um pouco tempo, né? Melhorou pra caramba, hein, pessoal? Dá para poder perceber aqui agora quanto que está mais nítido, não está com aquele aspecto mais de bonecão, de massinha e tudo mais. Mas pelo menos nessa imagem aqui e também na outra de lado, né, que mostra ele aqui um pouco de lado, ó, que é justamente o mesmo frame. Percebam como é que está melhor trabalhado aqui, entendeu? Então, de fato, parece que aquela outra versão que a gente tinha visto, ela era bem mais antiga e eu tinha até comentado com o pessoal no grupo de subs, né, que eu acreditava que fosse porque a gente não tinha nem diálogo, parece, pronto. Porque assim que o Liu Kang termina, o Homelander já manda a fala dele aqui, né? Agora, um detalhe, quando o Homelander fala aqui, cara, ele fala com a voz mais grossa, sabe, assim, com raiva, uma coisa. E eu não sei dizer se é de fato a voz do Anthony Starr, até porque eu assisti a série do The Boys dublada. Então, vocês aí que assistiram The Boys legendado, com a voz original do Anthony, caras, deixa aqui embaixo nos comentários se para vocês é a voz do Anthony Starr ou não, porque eu não estou habituado a ouvir a voz do ator, entende? Então vamos ouvir só mais uma vez, ó. Me parece ser, eu já assisti um pouco de The Boys, né, com áudio original e tudo, me parece ser, a gente tem que ver a tonalidade da voz dele normal, para a gente poder sacar melhor ali, sabe? Se o áudio é de fato do Anthony Starr ou se é outra pessoa que está dublando. Mas agora, cara, vamos ver os detalhes aqui, os pormenores. Irmão, isso aqui, cara, dele tomando leite, quem assistiu a série do The Boys aí, a primeira temporada principalmente, tá ligado, o quanto esse maluco ele é bizarro, ele é doentio mesmo assim, e por que que ele toma esse leite aqui, entendeu? Se vocês não assistiram o The Boys, assistam que vocês vão entender essa referência que eles trouxeram. E é claro, aproveitaram para poder mostrar quem? Tem a Farrah junto com ele aqui, cara, olha só. Temos aí a modelagem da Farrah, deixa eu voltar só mais um pouquinho aqui, ó, para a gente poder ver melhor. Olha, ela dando um pulinho. Olha lá, modelagenzinha da Farrah, que inclusive vai ser a nossa capa do vídeo, ficou bem legal essa imagem aqui. Aí, ó, mostrando a personagem, que é a camel que vai vir junto com o Homelander, para poder fechar os camels desse Combat Pack, muito provavelmente o Takeda deve vir sozinho, né, acredito eu, a não ser que eles revelem alguma surpresa para a gente mais para frente aí e tal, mas eu acredito que isso não vai acontecer. E aí, cara, ó, continuando aqui para a gente poder ver os detalhes, né? Temos aí a fala dos dois personagens, aqui, ó, isso é na tela de seleção de bonecos, ó. Temos o Mavado, que vai chegar na terça-feira agora. A Farrah, olha só isso aqui, cara, ela está em cima de uma espécie, não é um saco exatamente, é uma rede cheia de cabeças que ela parece colecionar, já que ela tem essas garras no braço aqui, né, que ela deve utilizar justamente para esse efeito, né? E olha essa cara de maluco do Homelander aqui no cantinho, cara. Muito doido, velho, peraí, deixa eu voltar aqui mais um pouco. Volta mais um pouco, volta mais um pouco. Ah, bem na hora, é, ele está com a mesma cara, bem no momento que ele vai entrar ali, aí nós temos os diálogos, novamente o modelo aqui está bem melhor do que aquele teaser do Edwin que ele mostrou, estou interessado em poder ver o gameplay como é que vai ser, e caras, olha isso aqui, meu irmão. Laserzão brabo, como a gente já esperava que ele fosse ter, óbvio. Quero ver como é que vai ser o gameplay dele em cima disso. E os dois fatalities dele, como já era de se esperar também, né, são referências aí ao seriado The Boys. Esse primeiro do laser ali, diretamente nos olhos do Liu Kang e tal, é o que ele faz no final da primeira temporada. Eu não vou dar spoiler aqui não, tá? Pra quem ainda não tem assistido e tal. Mas ele mata um personagem lá no final da primeira temporada exatamente da mesma forma, com o laser diretamente nos olhos assim, e a gente vê a face do bicho dando aquela derretidinha marota ali e tal. E a parte do avião, que é quando ele soca o cara aqui e ele bate no avião, tem uma cena muito icônica do avião aqui e tal, que é uma das que mostram de verdade quem é o Homelander dentro da série ali, né? E eles acabaram adaptando isso aqui pra dentro do jogo também. Claro que eles deram uma escondida nos detalhes de gameplay, não mostraram gameplay algum do personagem, porque eles vão deixar esse trailer de gameplay completo, acredito eu, pra mais próximo do lançamento do boneco, que é o que eles normalmente estão fazendo, né? Próximo ali de terminar a temporada, no caso essa agora é a temporada 5. Uma semaninha antes, eles já devem trazer o trailer do Homelander pra nós, a não ser que eles mostrem mais coisas ali dentro do palco Thunder, né? Na CCXP do Mesh, o que ainda tá acontecendo no momento que eu tô gravando esse vídeo pra vocês. Mas eu acho bem difícil, porque o próprio Ed Boon tinha colocado no Twitter dele que seria apenas um sneak peek, entendeu? Um tweet, inclusive, que ele apagou, ele colocou uma frase lá relacionada a ele gostar de estar no México e tudo, poder prestigiar o Mortal Kombat lá com os fãs daquele lugar, e aí ele coloca algumas palavras em caixa alta, tipo o Homelander e ele coloca um peek, que é um sneak peek, uma pequena amostra aí do personagem que tá chegando. E foi justamente o que aconteceu aqui. Mas, caras, só essas referências aqui da série do The Boys, dele tomando leite, e as fatalidades aqui também, né? Do raiozinho no olho, ele jogando o cara no avião e tudo. Nossa, foi bem legal, achei bem legal, assim. Algo que a gente já esperava que eles fossem fazer, né? Eles sempre trabalham muito bem as referências dos personagens convidados, foi assim com o Peacemaker, foi assim com o Omni-Man, e não teria como ser diferente com o Homelander, né? O Capitão Pátria, traduzindo aqui pro Brasil. E é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho, trazendo e comentando sobre a aparição nesse sneak peek, essa primeira amostra do Homelander dentro do Mortal Kombat 1. Deixa aqui embaixo agora nos comentários o que vocês acharam dos Fatalities, o que vocês acharam dessa referência dele bebendo leite. Novamente, quem não assistiu The Boys, assista, que é muito bom. e também da questão da modelagem do boneco, se pra vocês, assim como eu, deu uma melhorada bruta com relação ao teaser aqui que o Ed Boon tinha mostrado pra gente há alguns dias. Eu vou dar meus comentários de todos, pessoal, e mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever e ativar o sininho pra não perder dedicação dos próximos vídeos. Um beijão pra todo mundo aí, até mais e... fuemos, meus amigos! Um beijão pra todo mundo aí,